Mantenha distância, irmã Eu quero ver se eu chego do lado dele Daí isso vai assustar ele Você vai assustar pelo menos da cor Olha, olha Vai pra lá, vai longe Ai, Deus, para, não comece Ai, ai Senhor Guarda-me, Nossa Senhora Então, Rodinei Olha, ele está indo de frente, quer ver? Bozina de novo para acordar Olha lá, ele deitou Deitou a cabeça Vai buzinando para acordar Calma, Ana Olha Olha as parada aí, né? Olha, tem tanto caminhão que veio do outro lado Eu queria encostar perto dele Eu queria encostar Para, homem, para Para, não começa não Nossa Senhora Nossa Senhora, cubra-se o motorista Com seu mando sagrado Livra-o de qualquer acidente Ai, meu Deus do céu Senhor Oh, Jesus amado Que tem misericórdia, Senhor Ai, Jesus Meu Deus do céu Minha Nossa Senhora Vai, vai bater Ai, porra Para aqui, Paula Para aqui, Paula Eu falei para parar Oh, Jesus Para, Paula Ai, meu Deus do céu Nós vamos parar em frente Liga o 90 Liga o 90 Liga o 90